Existe um jeito de achar que todo mundo está errado Se vai valer a pena dizer então diga Se não pare um pouco pra não se arrepender Os sinais estão aí em toda parte, Jesus vai voltar Os sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais No rádio nunca mais tocou aquela canção que diz Ser valente, belejando o bom Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Ser valente Eita glória, tem que ser valente A paz do Senhor, povo de Deus, hoje domingo dia 26 de fevereiro Um lindo troféu Essa cantora aí é a Marilda Calisto Irmã do pastor Sidoma Santos Também da, como é o nome da irmã dela? Nilda Nilda Calisto Eles moram em Goiás, mas a Marilda Calisto está morando na Irlanda do Norte Mas eu acho interessante desse hino que ele diz assim Você quer galardão ou capa de revista? Isso é muito apropriado para os dias de hoje Você quer fama ou quer galardão? Glória a Deus Aleluia Meus amados queridos do Senhor, bom dia, bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia povo de Deus Família Pão da Vida, hoje é domingo 26 de hoje, 2023 Que as nossas ovelhinhas, olha aí, tenha esse domingo abençoado Um abraço, um beijo no coração, um abraço cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhinhas, ovelhinhas de Jesus E abraçar ela, pastor Quero sim, Deus Te dá um beijinho na cabecinha das nossas ovelhinhas Deus abençoe você poderosamente Nós somos ovelhinhas e cordeirinhos de Jesus Amados, hoje, domingo, a programação é daqui a pouco Às sete horas começam os cortes do culto no lar Todas as mensagens do culto no lar Durante a semana de segunda a sábado vão ser represadas Só as mensagens Momento muito importante para você ouvir E esperar Deus falar com você Então compartilha E às onze horas vai ter a distribuição do almoço dos moradores de rua E se Deus permitir, nós vamos instalar para a glória do nome de Jesus Compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se no canal, inscreva-se aqui Marca aí, marca o sininho Assim como você foi alcançado, você pode alcançar muitas vidas para o reino do Senhor E está ao mesmo tempo fazendo o livro de Jesus Vamos trazer a palavra de Deus agora Vamos falar sobre algo que é essencial para a sua vitória Crer Crer na vitória Crer no poder do Senhor Jesus Crer no Deus que transforma, no Deus que realiza o impossível Crer nesse Deus grande que nos ama de uma maneira tremenda Você veja que é tão importante que a salvação vem por crer em Jesus Não é mérito de ninguém Não é porque você é caridoso, não É porque você acredita que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar E aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Então quando nós cremos Nós estamos dizendo Senhor Eu sei que Tu és Deus És o meu Deus, meu Senhor e Salvador Olha o que foi dito aqui na palavra de Deus Jesus falando em João 5, 24 Eu asseguro Quem ouve a minha palavra e crê Naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida Quando Jesus diz assim amor Eu asseguro, Ele está dizendo Eu garanto Eu garanto Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado Aleluia Quem crê nesse versículo aqui O versículo mais importante da Bíblia Sagrada Está no Evangelho de João no capítulo 3, versículo 16 Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu Filho no jeito Aleluia Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Olha como crer é importante Se eu creio nisso aqui Que Deus me deu Jesus Cristo a mim A pastora Jossanete a você E que Ele é o único Filho que morreu por nós Eu tenho a vida eterna E olha o que Jesus falou também Em João 3, 36 Quem crer no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus A ira de Deus permanece sobre Ele Está vendo como é importante crer? Quando você crer Você está dizendo para Deus Senhor, eu sou teu Filho Creio no teu amor E creio na palavra que diz Em Romanos 5 Que Deus nos deu Jesus Cristo como Salvador Quando éramos ainda pecadores Nos reconciliou em Cristo Aleluia Oh glória E não nos dará agora muito mais Que nós estamos com Ele Verdade Eita glória Olha o que diz aqui Em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31 Então levou-o para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus E serão salvos E você e os de sua casa Creia no Senhor Jesus A fé Vem pelo ouvir a palavra de Deus E a salvação Por crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus Que morreu por nós Aleluia Veja que essa palavra como é importante 1 João capítulo 5 Versículos de 10 a 13 Quem crê no Filho de Deus Não tem a vida Escrevi estas coisas a vocês Que creiam no nome do Filho de Deus Para que saibam Quem tem a vida E tem Está vendo aí como é condicionado a salvação A crer Crer que Jesus é o Filho de Deus Crer que Deus nos deu Jesus Para nos salvar Eita Deus Como é importante isso Aí eu Às vezes Eu fico pensando assim A pessoa Para ser um ateu O ateu Ele tem que ter uma fé Maior do que a fé De quem crê em Deus Por que pastor? Porque para você Crer que Deus não existe Com todas as evidências Todos os registros Históricos A história Contando a história De Jesus Cristo Os feitos A natureza Com tantas pessoas Contando testemunhos Deus falou comigo Deus disse isso Deus disse aquilo Deus me curou Você imagine que Se Deus não fosse a verdade Como que alguém conseguiria fazer Milhões Bilhões de pessoas Afirmarem a mesma mentira Então quando o ateu Ele não crê que Deus existe Ele tem que ter uma fé Maior do que quem crê Porque crer em Deus Não é tão difícil Porque você vê na natureza O salmo 19 Diz Os céus e a terra Proclama sua glória E é uma verdade Você vê Deus em tudo Mas para não crer Negar tudo isso Que você vê Toda a inteligência humana Imagine o homem A mulher Que são criaturas Formadas pela mão de Deus Todos nós Imagine nós Diante de outros animais Qual é o animal Que você acha assim Muito inteligente Vamos colocar o macaco O macaco O macaco é muito inteligente Que alguém entra aqui Sabedoria maior do que um GPS Que você coloca aqui em Mossoró Vai para São Paulo E ele vai guiando você até lá E quando chega lá Deixar você na porta do endereço Que você colocou Será que o macaco conseguiria fazer isso? Nem que você desse milhões de anos para ele Não conseguiria Verdade Ariano Soassuna O grande poeta pernambucano Ele pegou um pegador de roupas E disse Olha eu não vou nem falar Na quinta sinfonia de Beethoven Para não milhar o macaco E que todo mundo ficou rindo Era uma palestra Numa universidade Ele disse Mas A pessoa fez isso aqui Dois pedacinhos de madeira Presos por uma mola Engenhoca Que é muito bem engendrada Você aperta ele abre Você solta ele fecha Para prender roupas Lavadas no varal Mande o macaco Fazer um desse aqui Dê a ele mil anos Que ele morre e não faz Para você ver como o homem E quando eu digo homem Homem e a mulher Receber o sopro de Deus A sabedoria de Deus A inteligência de Deus Para desenvolver Tudo o que está aqui hoje Nós estamos aqui no estúdio agora Da Rádio TV Pão da Vida Eu e a pastora Jossa Neto Falando para vocês Que estão nos quatro cantos da terra Aleluia E essa oração da manhã Vai ficar gravada Por muitos anos Muitos anos Você pode assistir A hora que quiser Em qualquer lugar Nós estamos aqui Com essas camisetas listradas De vermelho e branco Você está vendo aí Na cor original Todas essas humelhinhas aqui atrás Tudo na cor original E tudo isso vai Não é pelo cabo Não é pelo fio É um sinal enviado Por um satélite Um envia Outro recebe E manda de volta Para a terra Você imagine Que o sinal agora Nesse momento Ele está subindo agora Para o satélite E outro satélite Está mandando para a terra E pessoas nos Estados Unidos Na China No Japão Na Europa Em qualquer parte do mundo Pessoas que tem acesso A internet Tem alto mar Dentro de aviões Estão tudo assistindo isso Meu irmão É muita tecnologia E uma chamada de vídeo Amor Eu fico impressionado Com a chamada de vídeo Eu falo com as irmãs A gente faz o culto Com elas aqui No domingo As irmãs De Londres A gente bota Várias irmãs Ao mesmo tempo Na mesma chamada De vídeo E a gente falando E elas respondendo Automaticamente Numa distância dessa A 12 horas de voo E não atrasa Um segundo Essa comunicação Amor Isso é uma tecnologia Muito avançada Porque se eu dissesse assim Oi Jane Aí passasse um pedaço Aí chegasse lá Oi Jane Mas não é Em tempo real É instantâneo É muita sabedoria É muita inteligência Que Deus deu para o homem Como é que o homem Não crê nesse Deus poderoso E nós estamos falando De crer para ter a salvação Mas não podemos deixar De falar também Que nós temos que acreditar Em Deus Porque não há outra saída Não tem outra forma Não existe outra saída Quem não crê em Deus Está praticando um grande erro Porque está crendo em que? Então vamos orar para Deus Aleluia Continuar fazendo as maravilhas Que Ele faz E os milagres E as curas E as conversões E os milagres extraordinários Deus salvando vida Dando livramentos Falando com o Seu povo Em todos os dias Em todas as partes do mundo É Deus É só o Senhor mesmo Que pode fazer tudo isso E nós louvamos O Teu nome Senhor Porque o Senhor Nos deu essa sabedoria A sabedoria para crer A palavra de Deus Diz que o princípio Da sabedoria É o temor ao Senhor E a nossa oração Hoje é para dizer Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor Deus Nós somos tão pequenos Deus Somos tão pequeninos E o que mais Nos surpreende Papai É saber que o Senhor Na sua imensa grandeza Do Teu trono de glória O Senhor contempla Cada um de nós Dessa maneira Tão especial Compreendendo Deus As nossas fraquezas Nossas fragilidades As nossas dúvidas Nos compreendendo Dessa maneira tremenda Que o Senhor nos compreende Ah Paisinho querido Perdoa aqueles Que não creem em Ti Eles não sabem O que fazem O Senhor na cruz Diz-se o Pai Perdoar Eles não sabem O que fazem Eu peço também Perdoa Deus Porque ele não sabe A Tua palavra diz Que a sabedoria Do homem É loucura para o Senhor A Tua palavra diz Que o Senhor Usa o fraco Para confundir o forte Usa o que não sabe Para confundir O que acha que sabe A Tua palavra mostra Deus Que aqueles Que são aqueles Mais rejeitados É exatamente Os que o Senhor Mais usa Deus Então Pai Continua usando O Teu povo Dessa maneira Tremenda e extraordinária Abençoa Deus As famílias Que estão aqui conosco Os irmãos E as irmãs Que estão aqui conosco Deus Todos os dias Nesta oração da manhã Dando o seu joinha Se inscrevendo no canal As nossas moderadoras Moderando Os moderadores Abençoa os dizimistos Ofertantes Meu Pai Que sustenta a Tua obra Com tanto amor E a Tua palavra É pregada nos quatro cantos Da terra Para a glória Do Teu santo nome Pai Abençoa a família Que está assim Senhor Passando por dificuldades Por faltas Senhor De união A família que está vivendo Momentos de discórdia Estende a Tua mão santa E alcança eles Meu Deus Alcança Deus De uma maneira tremenda Poderosa Falando aos seus corações Do Teu grande Maravilhoso amor Une os casais Quebra todo o laço Corta a lança Queima os carros Do fogo Senhor Destrói todos os laços De macumbaria De feitiçaria De magia negra Toda oração contrária Toda seta Toda lança lançada Contra Teus filhos e filhas Cai por terra Pelo poder Pelo poder que há no nome Do Senhor Jesus Cristo Dá um final de semana Abençoado Um domingo Abençoado Para Teu povo Deus Enche-os da Tua Santa e maravilhosa Presença E se revela a todos Como só o Senhor Sabe fazer Pai Sem Deus Dá saúde Deus Cura os enfermos Visita os hospitais As UTIs As residências Onde existem Pessoas enfermas Sofrendo Sentindo dores O nosso pedido É que o Senhor Vá lá Pai Cure Senhor Renove as forças Dos Teus filhos Pai Das Tuas filhinhas Sem Deus Ouve Papaizinho querido Deus amado A nossa oração E realiza Senhor O Teu querer Na vida De toda a família É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Papai Abençoa as famílias Deus Abençoa poderosamente Em nome de Jesus Muito bem Vamos encerrar Amor Pedindo que Se inscreva no canal Compartilhe Marque o sininho E dê o seu joinha E compartilhe Com quem você conhece O nosso coraçãozinho Cheio Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Beijo Beijo Daqui a pouquinho Nesse mesmo canal Você vai ter os cortes Do culto no lar É uma seleção De todas as mensagens Da semana De segunda a sábado Você vai ter a oportunidade De ver só as mensagens Da semana toda Da semana toda E mais tarde Mais tarde Tem As 11 horas Moradores de rua Isso Fica na parte E a noite O culto da família Isso E domingo que vem O outro domingo Sem ser isso O outro Tem um culto De Santa Ceia Tá bom Obrigado Bom domingo Deus abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Beijo Fica na paz Obrigado Amar 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 Amar